Olá pessoal, tudo bem com vocês que saiu em Blox Games? Hoje trazendo mais um videoblog junto com a mamãe! Oi galerinha do YouTube, aqui é a mamãe Blox Games! E hoje a gente tá aqui no Brookhaven! Isso aí, na atualização de Natal! Já é Natal, Sorinha em Brookhaven! Sim! Viva! Feliz Natal! Olha gente, essa árvore, Sorinha! Olha só que grande! Será que eu consigo escalar ela fazendo esses barcos aqui? Olha só! Ui! 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 Hoje eu tô aqui em cima, ó! Como? E o que a galerinha precisa fazer, Sorinha? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho e dar as notificações pra não perder nenhum video e... Deixar o like, Blox! Olha a mamãe, que me deu um presente! Ah! Que legal, gente! Tá lindo o Brookhaven, né, Sorinha? Aham! Tem um presente! Olha como dá pra dar presente! É isso, Sorinha! E sabe o que mais? Uma placa! Agora... É, tem uma placa, né, Camila? Sim, aqui, aqui, aqui! Mostra aí pro pessoal, uma placa! Acho que assim, siga! Aí escreve! Aí você pode escrever, vou colocar esse aqui... Aqui, olha uma menina disso aí pra mim, vou colocar... Olha aí! Coloca, Feliz Natal! Ah, boa! Vou deixar vermelho... Agora eu vou escrever aqui... Feliz Natal... Feliz Natal! Uhul! Feliz Natal! Feliz Natal! Pra você e sua família! Isso aí! E tem, Sorinha, vamos mostrar aqui... Agora tem um monte de cabelo novo... De roupinha nova... Vamos nos vestir do Natal? Vamos! Eu vou me vestir aqui... Então vamos lá, vamos nos vestir! Hum, deixa eu ver... Olha aí, tem outros cabelos aqui que não são de Natal também... Tem mais cabelos novos, né, Sorinha? Uhul! Tem ser de Natal demais! Ó, gente, tem esse... Deixa eu ver aqui... Olha, gente, eu gostei desse, mas foi que eu ia ficar camuflada com o cabelo... Esse é um pouco bonito também... Ó, nossa, esse daqui eu gostei! Fofinho, fofinho! E os outros? Deixa eu ver se tem os outros... Ó, tem esse... Que fofura! Gente, meu Deus! Hum, tem esse também... Hum... Dois mil anos depois... Olha só, gente, como a gente ficou! Uhul! Eu tô de árvore de Natal, gente! Fiquei bonita! Ficou, mamãe! Ficou linda! De árvore de Natal! Que lindo, cara! Você também, gente! Gente, a gente dá pra se arrumar de várias maneiras diferentes, né, Sarinha? Sim, olha só, eu tenho aqui uma bolsinha com presente! Ai, cheio de presentinho, Sarinha! Depois eu vou te dar um presente também, tá bom? É? Tá bom! Olha só, gente, tudo enfeitadinho! Olha aqui, Sarinha, tudo enfeitado de Natal! Olha a árvore bonita! Vamos ver a igreja como tá? Vamos, 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 vamos! Olha ali, ali em cima, Sarinha, tá com um presentão grandão, olha isso! No viaduto... Aqui! Ah, tá ali! Nossa, ele tá com um presentão grandão! E lá na frente do viaduto tem um lação, tá vendo? Aham, tá vendo! E na igreja também tem um laço! Será que dentro da igreja tá enfeitado também? Vamos ver, vamos ver! Vamos ver, vamos ver! Ai, eu escalei! Será que o caixão tá... Ah, não, não! Aqui eu acho que tá tudo normal, como já era, né? Não, eu não lembro dessas florzinhas não, verdes não! Não, essas florzinhas já tinham! Ah, já? Hã? Ah, então tá tudo normal, né? Agora vamos colocar nossa casa aí em algum lugar pra gente ver como tá a casa? Dentro da casa? Ah, para, deixa eu ver aqui... Ah, vai no... Vai no hashtag 15! Número 15 é a sua casa? Sim, hashtag... Tá bom, tô indo pra lá! Ah, eu vou... Eu vou nessa, essa daqui! Vai, coloca uma casa aí! É, vamos ver... Vamos ver, vamos ver... Vamos ver, vamos ver... Vamos ver, vamos ver... Tá... Vamos agora aqui, vamos entrar... Vamos entrar... Ai, olha o lado de fora, Sorinha! Vem que é do lado de fora! Não tem coisa! Uh, tá cheio de lacinho vermelho! É, que lindo! Ai, tem umas arvorezinhas do lado de fora! Pera, eu vou mudar a cor, e se eu deixar preto como fica? Ai, ficou bonito a mamãe de vermelho! Ai, olha a árvore de Natal, que linda! Aham, ela é muito linda! Gente, olha só! Dá pra pegar presente? Dá! Legal! Aham! Gente, muito lindo, né, Sorinha? Sim! Muito legal! Será que lá em cima tem alguma coisa também? Será? Vamos dar uma olhada lá em cima, lá no alto? Vamos! Ah, tem um lacinho, olha! Ai, olha aqui, Sorinha! Na lareira, aqui em cima, um monte de beinha de Natal! Beia de Natal! Nossa, ia ser legal se tivesse também presente, né, nela! É mesmo, muito legal! E no banheiro? Banheiro... Sim, tá doido, doido, doido... Nossa! Nossa, amei! Olha só um lação aqui! Pra tudo contar! Que isso? Acho que eles estão assaltando a nossa casa, o Sarinha! Assaltaram? Você viu uma explosão? Olha, Sarinha! Oh, oh, oh! Papai Noel tá aqui, Sarinha! Papai Noel! Oi, Papai Noel! Olá, meninas! Oi, Papai Noel! Oi, Papai Noel! Olá, olá, olá! Gente, Sarinha, Papai Noel tá aqui! Você trouxe presente pra gente, Papai Noel? Trouxe! Tá aqui o presente de vocês! Dá pra gente! Dá, dá, dá! Dá, dá, dá um presente pra gente! Ah, vou dar sim! Vocês foram menininhas muito obedientes desse ano, né? Vou dar pra vocês! Toma aqui o presente de vocês! Cadê, cadê, Papai Noel? Primeiro vai ser pra quem? Pra mamãe Blocks Game! Ah! Uh, peguei! O meu é vermelhinho! Agora uma menininha muito esperta! Ué! Muito legal! Que se chama Sarinha Blocks Game! Uh! Só tirou notas boas esse ano, né? Sim! É mentira! Então tá bom! Toma aqui o teu presentinho! Aqui o seu presentinho, Sarinha Blocks Game! Tome pra você! Ah! Que legal! Eu tenho presente do Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Oi, oi, oi! Eu sei que você sempre anda de trenó, né? Com um monte de rena, não é mesmo? Ah, sim! É meu beijo de transporte! Então, cadê o seu trenó? Ah, ele fica estacionado lá fora! Perto do hotel? Perto do hotel! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos andar de trenó, gente? Vamos, porque meu sapo tá pesando aqui! Tá muito presente! Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Eu vou ir de cavalo! Eu vou ir de cavalo! De skate! Olha só! Skate tá com um negócio escrito! É? Olha só o skate, ó! Ah, é... O que tá escrito? Não sei! Eu acho que é de natal, né? Deixa eu ir no patinete aqui! Olha só, Sarinha! O patinete do Papai Noel também tem um negócio escrito! Ah, legal! Nossa, olha só essa casa! É isso que eu ia te mostrar, Sarinha! Essa casa tá com uma árvore muito fofa do lado de fora! É, eu amei! Vai, tá mais fofa que a nossa! Sim! Nossa, tem um cara aqui verde, um duende! Feliz Natal! Esse aí é meu funcionário que tá aqui! Tá espalhando natal pra todo mundo! Vem, gente! É por aqui, olha! Vocês tão vendo onde eu tô? Tô indo! Vamos lá! Sim! Vem, vem! Vamos descer aqui! Vamos! Vamos lá ver o treino! Vamos! É aqui, gente! É aqui! É aqui! Vamos lá andar de treino! Vamos lá andar de treinozinho! Vocês tem que olhar ele com os olhos do coração aqui, viu? Falei? Ai, desai daí, Papai Noel! Vamos lá, Pilata aí pra mim! Sentei! Cadê, Papai Noel? Eu tô! Ninguém vai sentar do lado dessa arinha, não? Vai lá, não tem que fazer isso! Não, mas agora tá voando! Que luta! Vamos lá! Vamos voar! Vamos lá, Brookhaven! Não vai causar nenhum acidente! Vamos, Brookhaven! Vamos! Feliz Natal, galera! Feliz Natal! Que legal! Olha ali! Olha que lindo! Olha ali onde ficam os drones! Ah, tá com neve! Que demais! É muito lindo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Cuidado, Série! Cuidado, Série! Ai! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Vanda, volta aqui! Muito legal a vista aqui de cima, né, gente? Olha a cidade toda lá embaixo! As crianças querendo seus presentes! Uuuuh! Uuuuh! Muito legal! Agora eu vou fazer aqui o... Uuuuh! 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 Ai, meu Deus! Sorinha, vai bater, Sorinha! Ai, meu coração! Uuuuh! Olha lá a fazenda! Olha! Gente, dá pra ver tudo aqui de cima, né, gente? Sim, eu amei! E você, Papai Noel? Ho, 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 ho! Adorei! Mas sim! Então foi isso, pessoal, Luiz! Eu tô gostando do vídeo já, deixa eu ver o que eu assisti! Tchau! Tchau, pessoal! E não se esqueçam de se inscrever no canal! Ho, ho! Tchau! Tchau, gente! Uuuuh! Sarinha Blocks Games É pura emoção Uh, uh! Sarinha Blocks Games É o final da diversão Sarinha Blocks Games É pura emoção Uh, uh! Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games